Acabámos por ser penalizados duas vezes, duas vezes. É daquelas situações que me está a custar, está-me a custar entender o que se passa, ainda não consegui entender, não entendi o que é que se passa, porque um lance em que possível pênalti, do lance deriva golo, nem é golo nem é penalti, somos penalizados duas vezes. Custa-me a entender, custa-me a entender, custa-me a entender, enfim, é mais do mesmo, como custa-me a entender um lance na segunda parte sobre o Magno, em que o Magno é agarrado, é bloqueado, é tirado ao chão, e o Bar aí não chamou, o Bar aí não viu, não viu ou fez vista grossa. Mas enfim, e direcionando-me na questão que colocou, é óbvio que perante as injustiças, são homens, são seres humanos, em termos emocionais, mexe com as pessoas. A verdade é que nos sentimos um bocadinho perdidos depois daquele lance, tivemos dificuldades em voltar ao jogo, foi preciso o intervalo para acalmar, para chamar o time à razão, reorganizar-nos, ir à procura, ir à procura de ganhar o jogo, que essa era a nossa intenção, era ganhar o jogo. Conseguimos chegar ao empate, mera infelicidade, acho que poderia nos, temos ali mais um ou dois lances, que poderia nos ter chegado à vitória, a verdade é que não conseguimos. A verdade é que, numa finalização fantástica, em que um recorte individual, um recorte técnico, um recorte técnico de um elemento do adversário, acaba por nos retirar dois pontos, o que eu acho que é injusto para aquilo que produzimos, para aquilo que fizemos, e para as incidências que o jogo teve. Obrigado. Boa noite, mister. As alterações também deram muito resultado, ali no segundo tempo, principalmente depois do gol ali, o Goiás dominou completamente a partida. Queria que você falasse dessas alterações, o Alisson entrou também, acabou marcando um gol ali, importante, e dessa reação, que o time acabou dominando mesmo a partida. Sim, eu tenho dito, eu tenho dito que, quando vocês aqui me fazem a questão de quem é titular, de quem é suplente, de quem... Não, nós aqui olhamos, olhamos de forma diferente para o que é o nosso time, da forma que é composto o nosso time. Nós temos elementos que têm capacidade de rendimento para 90 minutos, sabemos que temos elementos que têm capacidade de rendimento para 15, outros para 45, outros para 30, sabemos que, perante diversas circunstâncias do jogo, quem é capaz de nos mexer com o jogo, quem é capaz de dar uma esticada no jogo, quem é que tem mais capacidade de pressão no último terço, quem tem mais capacidade de organização defensiva, e perante o conhecimento que temos dos atletas, vamos mexendo em função daquilo que o jogo nos está a dar. Nós sabíamos que o Alisson, por exemplo, é um jogador que tem essa capacidade de esticar o jogo, de agitar, apesar da estatura, é um jogador que tem um bom jogo aéreo, é um jogador que, nestes momentos em que estamos a carregar, tem golo, aparece bem com golo, e achámos que ele nos poderia acrescentar algo. O Dodô e o Palácios, e o Guso, são jogadores que, em termos de posse de bola, em termos de critério, com bola, nos dão outro critério, em termos ofensivos, não tem a capacidade defensiva que tem o Morelli, que tem o William, que tem o Meritão, que tem outros elementos, mas naquela altura, acho que era importante ter um meio campo, se calhar, não tão musculado, mas um meio campo que nos pudesse dar bola, dar-nos posse de bola, dar-nos critério, e foi isso que procuramos. O Vinícius, pela mesma razão, é um jogador que tem capacidade de um para um, é um jogador que tem critério no último passo, os nossos corredores, já estavam a apresentar alguma fadiga, e em termos de tomada de decisão, não estava a ser a mais adequada, daí também colocar o Vinícius, que é um jogador com muito critério naquilo que faz. Evangelista, José Roberto, Rádio CBN, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela sequência de seis jogos, sem perder, três vitórias, que é muito importante. Queria saber como você vê esse veto que te fez não contar hoje com o jogador que foi convocado para a seleção pré-olímpica, o Lucas Alta, com o Babi, que chegou recentemente, como grande reforço. Como você entende isso, queria saber, lá em Portugal, como é, ver se existem muitos empréstimos assim entre os clubes e se esse veto é comum por lá ou não existe. Boa noite e obrigado pela questão. Existe, existe. O que existe em Portugal, diferente daquilo que existe aqui no Brasil, é que cada time só pode receber um jogador emprestado de outro time. ou seja, o máximo que pode acontecer é ficarmos sem um jogador por esta questão. Aqui pode-se ter mais que um jogador emprestado por outro time. É a única diferença. É óbvio que eu já falei sobre essa questão que todos somos importantes, todos fazemos falta. É óbvio que o Lucas, o Babi, o Babi hoje da forma que estava o jogo, com o desgaste do Magno, poderia ser um jogador importante na fase final do jogo porque estávamos a carregar, estávamos a ter muitos cruzamentos, estávamos a ter muita bola na área, um jogador de estatura elevada podia ser importante. O Lucas Alta está a atravessar um bom momento, está confiante, também é um jogador que na primeira fase de construção nos acrescenta coisas positivas, mas a verdade é que provavelmente no cúmplice geral e quando analisarmos o jogo de uma forma fria, vamos ver que não se sentiu também a falta ou as ausências deles, porque o Edu acaba por fazer um jogo seguro, o Magno provavelmente mais desgastado e se calhar uma opção idêntica poderia nos acrescentar mais alguma coisa, mas essas são as regras e quanto a isso não nos podemos queixar porque essas regras são regras que são impostas no início da competição, a gente sabia disso e há que aceitar essa questão, não é? Agora, se concordo com elas ou não, isso é outra questão. Armando, boa noite, André Rodrigues, Ponte News, Fé de Esporte, e aqui na nossa transmissão, as alterações que o senhor processou na equipe foram muito elogiadas, o seu trabalho com relação às alterações da equipe e alguns estão entendendo que Goiás merecia a virada para cima do Atlético do Paraná. Armando, e se começa até por parte da imprensa normal isso, o questionamento, poxa, e será que o Armando fica no Goiás para o ano que vem? E aí, conversando com a direção do Goiás, a gente sente nas entrelinhas que a direção quer você no Goiás para a próxima temporada, até a própria torcida, enfim, como é que você vê esse tema, professor? O senhor gostaria de ficar no Goiás para o ano que vem? Teria um momento certo para falar sobre o assunto? Abrir uma negociação? Futebol? Isto, isto no futebol, no futebol as coisas são tão rápidas e mudam tão depressa que, muito sinceramente, o meu foco neste momento está naquilo que temos pela frente e o meu foco a partir de hoje já é o Corinthians. É óbvio que há uma coisa que eu não posso deixar de dizer que foi a forma como me receberam aqui em Goiânia dentro do clube toda a estrutura a forma com que temos sido apoiados porque nós sabemos que por vezes não é fácil uma equipa técnica estrangeira chegar a um país diferente existe sempre algumas reticências em relação a quem está a chegar. é um país